A nossa família já tá descendo o sarrafo do hipoespino aqui, ó. Beleza, estamos aqui de hipocario já. Eu vou dar um ataque aqui, ó. Só aproveitar. Agora, 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 agora. Toma! Muito bem, o nosso pessoal aqui já... Ô, ô, calma, 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 calma. O hipoespino ali se virou pra mim. Eita, nossa. Vamos lá mais uma vez. Toma essa mordida. Aí, vamos deitar esse hipoespino porque ele tá se achando demais, ó. Tá se achando demais. Eu consegui até acertar mais uma nele. Boa, o outro ali, ó. Quase colou. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Aí, ó. Toma mais uma mordida só pra ficar esperto e o hipoespino. E aí, ó. Acho que ele vai cair. Caiu. Ah, toma! Dá aqui o grito de vitória. Aí, perfeito, clã. Vou dar mais um grito aqui, ó. Só pra consagrar. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos se alimentar. Se bem que eu nem preciso comer, né? Não sei se os outros aqui vão se alimentar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deitar aqui agora e... Ô, 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 ô. Pera aí. E aquilo lá? Olha lá. Tem um hipocarno, véi. Será que faz parte do nosso grupo? Opa, tem mais um ali, ó. Não, eu acho que não. Na verdade, acho que não. Chegar mandando amizade, né? Óbvio. Vamos lá, amigo, amigo. É o clã rival, né? Os outros ali já comeram a carcaça do hipoespino. E chegou mais um hipocarno ali. Treze hipocarno. Vou ter que ficar ligado agora. Vou ficar mandando amizade, né? Obviamente. Eles até sentaram ali, ó. Parece que estão de boa. Vamos se aproximar agora. Bem tranquilo. Calma, o pessoal tá vindo aqui. Não criemos panic. Vamos ficar bem de boa. É só chegar, ó, na cautela, na amizade. Mandando aqui, ó, amigo, amigo. Os outros ali se levantaram já. Eles estão meio, sei lá, né? Ô, que isso? Ô. What? Os caras mandaram, os caras mandaram ameaça pra... Beleza, né? Vamos pra cima, vamos pra cima. Mandaram ameaça e a gente vai pra cima. Já tô nem atrás nenhuma aqui, ó. Vou pegar. Vou acertar. Toma. Vou pegar, vou pegar. Ah, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Coitado dos caras. Ô, o cara bateu ele na árvore. Coitado dos caras, né? Tipo, a gente tá mandando amizade. Aí foi só mandar ameaça e a gente vai pra cima mesmo. Tá nem aí. Beleza. Voltar aqui agora. Opa, passou correndo. Ah, eles querem ir pra cima? Ah, se querem ir pra cima, então eu vou pra cima, né? Vamos dar mais um gritinho aqui, ó. Boladão. Vamos lá, só vou dar a volta aqui. E aí a gente vai junto com esses aqui, ó. É que a gente não sabe exatamente quem é quem, né? Porque, tipo, os outros... Ih, já começou a pauleira ali, ó. Já começou a pauleira. Ih, agora, quem que é quem aqui, ó? Ah, não, galera. Olha isso. Ó o pau quebrando. Eita, boa! Briga na baixa, rapaz! Tem muita... Eu vou morder esse aqui mesmo. Tanto faz. Vamos correr agora. É, não tem como saber, galera. Infelizmente, então vamos sair mordendo todo mundo. Tá na hora do pau! Aí, ó. Mordi mais um. Deve ser esse aqui também. Caraca, galera. Oh, já me morderam aqui. Eita! Vamos correr. Bora, bora. Olha isso. Quanto empucado. Isso aí. Vamos atacar isso aqui, ó. Toma. Toma. Ah, galera. É muito difícil. Já me deram duas mordidas ali em seguida. Caraca, pessoal. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Oh, cara atrás de mim aqui. Ei, sai da cola. Cola. Aí, beleza. Consegui escapar. Ah, não. Ele tá aqui ainda. Aí, aí. Corre, 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 corre. Oh, cara atrás de mim. Socorro. Toma. Cai nessa estratégia aí, rapaz. Aí, vambora. Aí, aí. Bate na árvore. Aí, caraca. Consegui escapar. Beleza. Vambora, vambora. Acelerar aqui. Entrar no meio do mato. Ok. Será que eu tô sendo seguido? Não sei. Eu nem quero olhar pra trás. Não, não. Vou ter que olhar pra trás. Tá, beleza. Não tem ninguém. Vambora. Vou sair correndo e tentar recuperar. Pelo menos a gente não tá tão machucado assim, né? Então, não tá mais de boa. Duas horas depois. Eu consegui me afastar aqui, me recuperar. Infelizmente, quando eu retornei lá, eu vi que a gente perdeu muitos. Na realidade, eu não sei direito quem sobreviveu. E os caras estavam indo pra cima querendo me atacar, então eu fugi. E bom, galera. Estou aqui agora afastado. Escutei que tem outro clã de Carnotaurus, ou no caso, Hipocarnos, aqui perto. Outra vez? Eles estão subindo o rio aqui. Eu não sei exatamente se eles estão ainda por aqui. Eu até vou dar um grito. Vamos ver. Vamos ver se respondem. Ó, eu acho que deram um grito aqui, ó. Eu tinha escutado enquanto eu tava subindo. E também eu tinha visto que tinha outros Hipocarnos vindo nessa direção. Então eu acredito... Opa, por aqui. Ali, ó. Tô vendo. Beleza. Vamos atravessar pro outro lado. Vamos chegar ali. Mandar uma amizade. Aí, mandou uma amizadezinha aqui. Será que é uma fêmea? Ela tá com um ninho? Não sei direito. Não dá pra ver. Parece que tá. Será que tem outros Hipocarnos aqui? Eu tinha visto pelo menos dois. Agora eu não sei onde é que estão. Devem tá patrulhando aqui em volta. Eu vou caçar aquele Avaceratops pra ela. Coitado do Avaceratops. Mas vai dançar. Dançou. Beleza. Já era. Cassei aqui pra deixar essa carcassinha. Caso ela precisar. Eu vou procurar... Opa! Olha lá, ó. Eu falei? Lá tem outro Hipocarnos. Vamos atrás dele. Vou dar um grito aqui. Será que eu consegui arrumar um novo clã? Muito bom, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. E aí, brother? Tranquilo? Aí, amigo. Beleza. Vamos ver se tem mais Hipocarnos por aqui. Não deve ser, tipo, aquela fêmea e esse aqui. Não é possível. Porque não faz tanto tempo. Ela não ia fazer ninho e já deitar. Ou talvez sim, né, de repente. Esse cara parece que tá procurando alguma coisa. Qual é a cara? O que foi? Tá procurando comida aqui? Tô contigo, brother. Ó. Tem outro bicho pra lá. Será que é outro Hipocarnos? Caraca, aqui é o território de outro clã, velho. Sinistro. Ó. Lá, ó. Tô vendo. Tô enxergando? Dois Hipocarnos correndo. Caraca, eu sabia que tinha bastante Hipocarnos por aqui. Beleza. Mas eu vou me despedir porque eu não quero ficar por aqui mesmo. O cara tá comendo a carcaça que eu deixei pra fêmea. Eu não acredito nisso. Mas ok. Vamos viajar. Vambora. Vamos deixar eles aqui. E vamos explorar. Procurar mais aventuras. E tentar sobreviver, né? Caçando. E... Capturando. Hahahaha. Hahahaha. Ahá. Consegui encontrar aqui os outros Hipocarnos. Na verdade, só tem um Hipocarnos aqui. O outro eu não sei onde tá. Ah, e é uma fêmea. Outro ninho de Hipocarnos. Caraca. Vou dar amizade aqui. Deitar do lado até. Aí, pronto. Tô de boa. Fica tranquilo aí, fêmea, que eu só tô protegendo os territórios. Eu não quero mais briga entre clãs. Já tive uma briga anteriormente ali e deu uma coisa meio ruim. Hahahaha. Perdemos muitos membros de Hipocarnos. Não. Aqui até que parece que tá tranquilo. Acho que eu vou deixá-la aí, na verdade. Olha, mandou uma amizade. Mandou amizade também. Vou dar um grito até aqui. Vamos ver. Será que outro Hipocarnos responde? Não, só ela gritou. Tá, vamos deixar ela aí. Vambora. Vamos sair daqui. Vamos explorar aqui o território. Vamos lá. Temos que encontrar alguma coisa pra gente caçar. E eu não tô afim de caçar outros Hipocarnos. Como eu disse antes, a gente já se meteu, né, numa enrascada lutando contra o outro clã lá. E aí acabou da gente ficar sozinho aqui, né. Sozinho não, porque a gente encontrou esses outros Hipocarnos. Mas diminuiu, né, a nossa espécie. Mas de repente eu volto até pra praia, não sei. Vamos ver. Eu vou continuar procurando aqui, ó, explorando. Eu estou aqui na beirada de um precipício, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado agora. Andando aqui bem na manha. Será que dá pra descer aqui tranquilamente? Parece que dá. Bom, eu vou tentar tomar aqui o centro da ilha mesmo. De repente eu posso criar um novo território ao invés de tentar chegar próximo à praia. O maluco é brabo. Eu não sei ainda. Eu também não escutei nada aqui, o que é um pouco complicado, né. Porque daqui a pouco a gente vai precisar caçar pra se alimentar. Ou caçar por esporte também, já que a gente é parente da Indominus. Mas até que tá bem isolado aqui. Então, de repente, nem é uma boa a gente ficar no central. E aí a gente vai ter que migrar pra praia, né. Pro local onde tem mais gente, no caso. Tá, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Só pra, né, ficar um pouquinho, 100%. Olha só, tem outro hipocarno ali, ó. O cara tá do outro lado. Mandar amizade, ele mandou amizade. E aí, cara? Beleza, encontrei aqui o hipocarno. Acho que ele vai atravessar. Tá nadando ali. Beleza, eu vou deitar um pouquinho só pra recuperar. Aí depois, sei lá, eu sigo em frente. Eu não quero ficar com os outros carnos por enquanto. Eu quero tentar encontrar alguma coisa pra caçar. Já cheguei aqui ao final. No pântano. O grande pântano, no caso. E olha só, estamos isolados aqui. Não tem nada, nem ninguém. Infelizmente, estou sozinho. Nem aquele hipocarno lá que a gente tinha visto anteriormente está mais por aqui. Ele deve estar por aqui, mas talvez em silêncio. Não sei. Bom, eu vou seguir reto aqui então. Vambora. Atravessar aqui. Vamos seguir por aqui. Torcer pra que a gente consiga encontrar, né? Alguma outra coisa. De repente, não sei. Eu ainda não tô com fome nem com sede. Até porque a nossa fome, nossa sede, praticamente sempre é máxima. Na verdade, não. A gente fica com sede sim, com fome. Mas demora. Nosso bucho aqui é bem grande. Enfim, eu vou dar mais um grito até pra... Pra ver se algum hipocarno responde. Pelo menos isso. Eu queria encontrar outros bichos, cara. Não um hipocarno. De repente, um hipospino novamente, né? Que a gente encontrou no começo. Mas parece que a gente tá num local bem isolado aqui. Mas bom. Vamos indo aqui então. Seguindo reto. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Vamos dar mais uma corridinha aqui com o nosso hipocarno. Complicado, galera. Complicado. Tchau. 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 Tchau.